Às vezes a cliente vem até a gente e às vezes ela tem muito excesso de cutícula, por exemplo, as clientes com unha ruída, por exemplo, elas têm muito excesso de cutícula. Então elas chegam e o correto é a gente não fazer a remoção da cutícula, pelo menos durante 5 dias antes de você fazer o alongamento, né? Mas a cliente, quando ela vem com a unha ruída, por exemplo, a grande maioria, 90% delas, tem realmente muito excesso de cutícula, muito excesso de pele, já que elas não têm o hábito de fazer cutícula semanalmente, tá? Então elas já têm mesmo excesso de cutícula. Então o que fazer nesse caso, gente? A gente não pode fazer a remoção da cutícula com alicate, porque o alicate ele vai aprofundar a cutícula, vai deixar essa cutícula aberta, né? Essa pele aberta, fazendo com que essa cliente possa ter alergia aos produtos, coisa e tal. Então o que seria o certo? Fazer a remoção do excesso ali de cutícula com a broca, tá? Então vocês também aí que trabalham com unha de gel, com unha de fibra, acrílico, enfim, né? Com qualquer técnica. Que não trabalha com o trabalho de manicure tradicional, né? Alicate, esmaltação comum. Essa dica é super valiosa pra você, porque quando você tira esse excesso, você, querendo ou não, tira aquela cutícula que tá muito visível, né? E quando você faz o procedimento, a cliente vai sair do seu estúdio parecendo que realmente fez a cutícula, tá?